Música Quem dá conta da Laura hein gente? Linda! Ela é da cidade de Caldas Brandão. Vitória Gabriele é toda charmosa e ama uma foto. Ela mora em Bebelândia. Beijo pra Ivna que acompanha o Com Você da cidade de Sobrado. João Pedro tem 6 aninhos, é super fã de Nanda e sonha em conhecer Lavínia. Maisa é essa fofura. A tia Pauliana baba que só nessa pequena. Também né? Ela mora no Valentina. Lorena é filha da Aniele e do Adelmo que moram na Praia do Jacaré em Cabedelo. É linda demais. Lá de Santa Rita o Carlos que tem 7 anos não perde um programa. Beijo pra Gabriele que soprou a velhinha de número 6. Música Manda foto aparece aqui no programa no seu clique. Agora é o seguinte, você tá pensando em levar alegria, descontração e também ajudar que você vai passar mais rápido esse isolamento. Paraíba de prêmios.